Você queria falar comigo? Eu queria, mas não é nada muito importante. Quer dizer, eu espero que não seja. Você sabe que você pode se abrir comigo. Eu conversei com o Marcelo. Ele veio me agradecer por eu ter conversado com você. É, eu acabei contando pra ele que foi você que interveio. Eu não sei se eu fiz certo. Não, não. Quanto a isso, não tem nenhum problema. Eu só fiquei um pouco preocupada porque ele veio me contar uma coisa um pouco séria. Tem mais alguma coisa nessa história da briga que eu não sei? Na verdade, ele veio me falar sobre a mãe dele. A Glória? É, ele tá com um pouco de medo que ela venha fazer um escândalo aqui. Que isso? A Glória e eu somos amigas de longa data, Débora. Eu sei, Ruth, mas eu conheço a minha sogra. O melhor e o pior dela. E é horrível dizer isso, mas... Ela gosta de mandar nos outros. Não, não, eu também conheço a Glória. Você tá muito enganada. Ela jamais agiria dessa forma comigo. Bom, eu só tô falando isso porque você e a escola são muito importantes pra mim. E eu não podia ficar calada. E o que você acha que pode acontecer? Eu acho que ela pode vir e querer conversar com você sobre o Marcelo, o afastamento dele, e querer encher a sua cabeça de minhocas, que eu filho isso, que eu filho aquilo, e que você o julgou mal. Ou seja, você acha que ela poderia vir até aqui pra me dar uma bronca? Eu acho não. Eu sei. Espera só pra ver.